Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Mano, aqui a única coisa ruim é que essa sombra aqui é meio fajuta. Você vai pra cá, tá só pra cá, tá só pra cá, tá só pra cá, tá só pra cá, mas tá bom. Então galera, hoje eu tô trazendo um vídeo tão inspirado por mim, mano, tô muito ansioso pra começar a mexer nessa moto. Hoje eu vou começar a mexer na minha Tornado de Trilha. E hoje é dia de desmontar ela, vou deixar só o quadro, pra tá podendo levar o motor pro menino fazer. O quadro eu não sei se eu vou pintar. E começar a montar do zero, eu vou engraxar peça por peça, se vocês levem a moto vai ficar show. Então logo no começo do vídeo se inscreva aí, deixa bastante like. Esse cara tá cochichando aqui, eu não sei o que ele tá tramando contra mim, né, mas faz parte. Deixa eu ir lá, olha lá. O que você tá tramando aí contra mim? Nada. Por enquanto nada, por enquanto já dá. Então galera, vou mostrar o Tornadão aqui pra vocês. Pra quem já viu os outros vídeos, ó, XR do meu pai, a Lander do meu pai e a Tornado. Olha aqui, uma moto que tá há 3, 4 anos parada. Eu acho que foi umas 3, viu? A gente andou, andou, andou ela fumando e aguentava pau a motinha, só que aí a embreagem acabou. Aí ele não andou nunca mais. Aí a gente chama ela parada, tiramos bateria, tiramos uma asquerenagem por causa do sol, né? Aqui fica pegando o sol, ó. Vocês vão ver, eu vou limpar essas coisas aqui, ó. E dãozão já preparado, ó. A gente chama o toque é top, mano. Esse escapamento velho aqui, ó. Taca fora. Tem um dólar pra colocar também. Os períodos ainda tá bom. E bora, né, ó. Eu vou desmontar tudo, caixa de filtro, porque eu vou deixar essa moto o mais zero possível. Colocar o outro para-lama, de CRF. Esse aqui é de CRF também da nova. Vou colocar o outro. Ó, a cor que tá esse motor, ó. Tá precisando fazer o motor que tá afumando muito dentro de aproveitar, trocar a embreagem, placa de partida, fazer tudo. Então bora tirar essa moto aqui e começar. Vai tirar a lana, eu tô meio fã, eu tô com alergia, mano. Tá com macera pra mim, mano. Eu tô meio fã. Ó o rosto, velho. A dor tá ofusca. Ó, Marta, vai. Mostra que você trabalha na oficina, por favor. Ó, falou que tem x-a não, não parece a mão. É. Não aguenta nem aguenta? Não, tô nada. Não, x-a não é mais pesado. Então. Ai, meu Deus do céu. Vai do meio. É que só o quadro é mais pesado que ele. Só o quadro. Com certeza. Olha o outro. Vixe. Ai, meu Deus. Ele é um arco, chegou nem filmando as coisas. Olha. Tem um desmanetista. Ó, olha a minha beada do meu pai. Calma aí, calma aí. Vamos lá, começar. O farol. Aí aqui, ó. Qualquer coisa, tem uma manete. Uma manete, esse aqui é o Brownlee da trailer. Queria ter algum cabo de embreagem escondido na moto. É nada, esse aqui, hein. Esse aqui é o que ele tava achando que era uma brinca de arminha na frente da moto, ligado? É pra puxar Bob's, é RL com a mão na bengala, mano. Só? Olha o cheiro, ele tá pegando, mano. Ainda bem que chegou a ajuda, ele não acerta. O cara que vai ajudar é comprar um salgadinho. Nossa, você tocou? Tô. Comecei a guardar os parafusos, tudo. É, agora você começa a soltar, né? Então, primeiro, galera, eu vou começar a tirar para-lama. Para-lama traseiro. Caixa de filtro. Porque sem tirar essa caixa de filtro, não dá pra tirar o carburador dela. Vou tirar amortecedor, balança. A bengala inteira, as mesas. Vou tirar tudo. Tudo, tudo, tudo. Não vai sobrar nada na moto. E aí, galera, quando você soltar as cadernagens, ó. Vou vender ele pro meu, Pedro. É, você quer vender mais escapamento. Vender não, não emprestar, porque você também vai andar naquela tractanice. Não, é, também, mas... É, você fica encrustado. Fazendo baliza, filho. Baliza. Ele tá guiando para não fazer força, filho. Olha o louco com arma no meu cabeça. Coitado do meu horror. Não dá risada, não, hein? Não dá risada, eu vou escolher o meu vídeo, hein? Entendeu? Entendeu, cara? Vai ser um catêntico do mundo. Aí, eu falei tudo. Não sei. Olha, essa faca do moto, velho. Hã? Vai acampar? Arrumar. Hã? Arrumar. Arrumar, é isso? É. É. Galera, mano. Tem parafusos que não acabam mais para tirar o quadro. Olha aqui o tanto de terra que tá saindo. Olha aqui, ó. Ficou indo, ó. Essa terra aqui é de 2008, quando saiu a moto. É tanto parafusos para soltar. Olha o que desgraça junto com ele. Olha, sobrou só a estribeira, só. Olha, pedaço ali. Isso é louco. Mas tem que contratar um caminhãozinho para vir para os caras. Tem que ter um parafuso por baixo. Ó, agora é a hora da verdade, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não, pera aí, mas você está tudo bem. O Pedro, pera aí, Pedro. Eu tenho três, mas você está tudo bem. Assim, vamos para ficar mais alto. Arthur, essa camiseta que você está. Alto giro. Respeita, pai. Olha aí, solta um pouco a cabeça. Não, o vovó acha uma coisa ruim, não? O vovó, né? Olha a diferença. Olha, minha mão fica muito ruim. Então dá um, hein. Ah, que preço. Dá um, velho. Senhor. Estou até vendo a ameração da moto agora. Aquele ameração da moto. Já não tem. É, eu entendi também. Entendi o moto. Esse quadro, esse motor. Você vai fazer isso na tractanismo dali da frente também. Aquele motorzinho é fácil, ó. Tem que ser tirado o quadro para limpar. Vai ser ver o que fez a maior parte do tempo. Ó. Galera, olha o tanto de coisa que sobrou, mano. Sobrou não, né? Ainda vamos montar. Olha como ficou o motor. Do que estava, mano. Melhorou tipo 90%. 90%? É que aqui, ó. Tá sujeira? É, mano. Melhorou muito. Isso aqui vai jatear. A cabeçote vai jatear. Aqui não. Então, isso é o de menos. Mas isso aqui estava manhaca. Ainda tem bastante, ó. Onde tem que ter uma escovinha de aço. Não, sabe o que está aparecendo? Hã? O motor acabou de sair de novo. Eu não acho. É verdade, mano. É, nem parece que estava na trilha. Ó, aqui vai jatear também. Então... Fiquei com preguiça de limpar. A gente ficou um para o outro. Ele só fingiu que lavou. Tanque. As rodas, ó. Então, galera. Eu vou ter que deixar esse vídeo por aqui, ó. Porque já ficou de noite, já. O quadro está ali também. Eu não consegui lavar. A gente só lavou o motor. Que deu muito trabalho. E no próximo vídeo eu já mostro para vocês. Eu lavando o quadro. Eu vou lavar todas as peças. Caixa de filtro. As carenagens que eu não peguei. Que está guardada. Lavar tudo no banco. Eu filmo para vocês outro vídeo. E vou aproveitar e engraxar tudo. Vou engraxar a caixa de direção. Vou engraxar quadro de elástico. Vou engraxar tudo. Galera, acompanha aí. Que teve uns vídeos bem legais dessa moto. A gente montando ela tudo. E principalmente montando para andar, né? E montando para andar. Fiz ela passando em cima. Coitado, eu vou esmargar vocês. Então, até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.